O estádio Cassolão, palco de vários jogos importantes aqui no município de Rolim de Moura está recebendo, praticamente já está concluído toda a reforma aqui no estádio apesar deste ano o município de Rolim de Moura não ter nenhum time participando do rondoniense o estádio está já praticamente pronto a reforma que foi feita aqui como vocês podem acompanhar, o estádio está recebendo lâmpadas de LED para trazer mais conforto para os jogadores e também uma cobertura as arquibancadas foram também todas reformadas para poder dar mais comodidade para os torcedores aqui no município de Rolim de Moura nós vamos conversar com o Guilherme Zanetti, que é presidente da Autarquia de Esporte que vai falar um pouco mais desta reforma, emenda de quem é, quem foi que realmente deu a contrapartida para que isso viesse a acontecer aqui no município de Rolim de Moura a iluminação de LED foi toda colocada, falta apenas regular quero parabenizar o prefeito por ter conseguido desenvolver essa emenda que já é lá do senador atrás, Vivo Cassol e conseguiu desenrolar no mandato dele eu tenho certeza que para quem gosta de esporte, quem gosta de futebol atletismo também, que vai ser reformada a pista agora lá também tenho certeza que vai ser muito benéfico para o município então o estádio foi coberto, uma parte da arquibancada onde tem aquelas cabines de imprensa foi todo pintado, arquibancada, a iluminação foi trocada, foi colocada a iluminação de LED aquela outra iluminação que tinha, nós retiramos e levamos para a Nova Estrela para tentar também fomentar lá no distrito e o estádio está muito bom, está ficando bonito nós temos a Copa de Base que nós vamos realizar no Cassolão, que é a Copa Zona da Mata nós temos o Campeonato Noturno, que vai ser feito esse ano, se Deus abençoar, no Cassolão nós temos diversas outras modalidades que nós vamos estar fazendo também lá e para a semana que vem, nós temos uma novidade importante para o município onde eu corri atrás, só falta a gente assinar essa novidade vai ser muito benéfico para o nosso município essa situação que a gente vai passar para vocês na semana que vem então, graças a Deus o Cassolão está com os laudos praticamente quase tudo pronto para que a gente possa dar sequência, assim que a empreiteira entregar a reforma do estádio para a gente então, graças a Deus